Então, acaba sendo o primeiro sintoma uma disfonia, uma rouquidão. Há uma recomendação de qualquer rouquidão que perdure por mais de 15 dias, deve ser algo que deva chamar a atenção e você deve procurar um profissional. Então, é diferente de você ficar gripado, pegou uma laringite, alguma coisa, você pode ficar rouco ali 10, 12 dias sem problema nenhum. A voz vai começar a melhorar e você sabe que a coisa está encaixando e está tudo voltando ao normal. Mas uma disfonia, uma rouquidão que perdura por mais de duas semanas, essa sim deve ser investigada. Esse é o sintes parado, o sintoma mais comum. Qual que é o inconveniente e a dificuldade? Que como a maioria dos pacientes são tabagistas, o tabagista tem uma voz diferente por natureza, digamos assim, como ele fuma. Tem uma voz mais rouca. Ele tem uma voz mais rouca. Então, como é que você vai ter a percepção de que ele acabou ficando rouco? Porque a voz dele já é rouca e ele acaba incorporando aquela rouquidão para o dia a dia dele. Ah, eu estou um pouco mais rouco hoje, um pouco menos rouco hoje. Então, a coisa vai, às vezes, fica bastante trabalhoso nesse quesito. Então, mas esse é o primeiro sintoma que o Bazuca até comentou aqui, que ele teve, que tem, machuca a prega vocal, a prega vocal para de funcionar adequadamente e a voz fica rouca. E depois disso vem a parte da deglutição, é o segundo sintoma. Então, aquele ou dor ou dificuldade para engolir. Qualquer um dos dois, a pessoa começa a engasgar muito, começa a sentir que tem dificuldade para sólido, começa a ir para o pastoso ou começa a pôr água para a coisa descer porque não consegue. Ou dor mesmo para engolir. Na hora que ele engole, sente dor. Isso é um sintoma de bastante alerta, né? O último sintoma que ele vai ter, especificamente na laringe, é falta de ar. Esse é o último, porque precisaria ocluir o espaço inteiro da luz que passa o ar, né? Do espaço de dentro, para a pessoa ficar com falta de ar. Então, esse seria o último sintoma. E tem mais um sintoma para o câncer de laringe que é bastante importante, que é o surgimento das ínguas do pescoço. Principalmente, quando a pessoa for mais magra, mais fácil de examinar. Então, você tem uma roquidão e aparece uma íngua no seu pescoço. Você tem uma dificuldade de engolir, aparece uma íngua no pescoço. Principalmente, essas ínguas na parte mais alta do pescoço, elas são bastante sugestivas, aumenta bastante a probabilidade de você ter uma neoplasia na laringe, especificamente. E aí Obrigado.